Posso entrar, Júlio? Vai, Zé! Vai, Zé! Gente, eu vou despeçar o Zé Francisco, que está entrando no meio da nossa conexão. Zé Francisco, um abraço, viu? É outro Zé. Zé Felipe, meu brother! Como é que você está, meu irmão? Saudade, irmão! Estou bem, graças a Deus! Morrendo de saudade de você! Oh, brother, eu também estou com muita saudade de você. Eu quero saber como é que você está fazendo nessa quarentena. Você está se cuidando? Cuidando de mim, para cuidar dos outros também, né, Pedro? Eu acho que essa quarentena aí me fez refletir muito e pensar não só em mim, mas em quem está à minha volta também, no nosso pai, na minha mãe, vocês que são meus irmãos. Então, estou me cuidando, estou em casa. E, cara, se Deus quiser, isso vai passar muito rápido, muito rápido, para a gente estar juntinho de novo. Oh, graças a Deus! E eu sou um cara que vocês sabem que eu gosto mais de pegar, de abraçar, de apertar. Mais que eu que fiz! Então, é de família, tem gente, e eu estou ficando apoiado, e tem que complementar as pessoas só com diálogo. Então, isso eu acho que é o que está mais pesado para mim. Então, já que a gente pode abraçar, deixar, acertar essas pessoas, vamos cantar uma onda para elas? Qual, qual, qual? Essa mesmo, você ia puxar aí, puxa aí. Sol maior? Sol maior, sol maior, Gustavo, se bora! Sol maior, deixa, acertar! Sol maior, sol maior, sol maior. Atenção!